Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista O Boticário do ciclo 6 de 2024 da região norte e nordeste, que é válido aí de 15 de abril a 12 de maio. É o último ciclo aí de Dia das Mães, então vamos ficar por dentro de tudo. Olha só, tem aí lançamento, lista. Vamos então conferir aí as promoções. Lembrando, se você quiser ver e ler todas as informações aí, tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Olha só o lançamento, Lisflora. Tem aí as informações dessa fragrância, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo, tem aí as notas. E somente, olha só, a perfumaria da Colônia de 100ml você paga R$114,90. Já o presente completo, você leva a Colônia de 100ml, mais o hidratante corporal de 250g e necessaire. Olha só, o Dia das Mães por R$189,90. Tem leve o presente com kit, caixa, olha só, laço, por R$200,70. Aqui tem uns hair cold, olha só, com 25% de desconto em presentes aí no Dia das Mães, tá? Esse presente completo você paga R$219,90. Vai o well de parfum de 50ml e a loção hidratante corporal de 200ml. Com caixa você paga R$230,70. Aqui, a arte em forma de presente, embalagens exclusivas, olha só. Você escolhe aí o kit e sua mãe escolhe o presente extra. Aqui temos o presente, eles é, olha só, por R$359,90. Vai o well de parfum de 50ml hidratante de 250g e tem aí o lenço floral boticário, olha só, com caixa de presente reutilizável. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo, tá? De todas as promoções, todas as revistas. E se você já é inscrito, é só clicar no gostei. Não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Aqui tem mais opções de presentes, olha só. O presente Lily, tá por R$309,90. Vai ao de parfum de 30ml. O hidratante corporal de 250g e o óleo hidratante de 150ml com caixa. Aqui temos o presente, eles é, NUT, olha só, por R$346,90. Com caixa você paga R$357,70. Vai o well de parfum de 50ml e o hidratante corporal de 250g. Aqui você monta seu presente, casa R$214,00. Você escolhe aí o aroma, olha só, do sabonete e o difusor de ambiente, tá? E paga R$304,90. Vai uma bandeja aí também, tá? Junto com os itens, né? Que vai o sabonete líquido de 400ml mais o difusor de ambiente de 250ml. Levando na caixa, R$320,25. Aqui temos as caixas, né? Que você pode tornar qualquer produto ou boticário em presente. Tem aí os kits, tá? Temos as caixas também, olha só. Pra você montar o seu presente do jeito que você preferir. Aqui temos o presente Glamour Secrets Black. Que vai a colônia de 75ml, uma colônia exclusiva de 30ml. E tem aí necessaire black, tá? Com caixa por R$249,90. Aqui o Coffee Woman Seducto, que vai a colônia de 100ml mais o hidratante de 200ml. Com aí a carteira com alça por R$253,90. E a caixa acompanha também, tá? Temos aqui o kit presente Florata Red por R$224,90. Vai a colônia de 75ml, hidratante de 200ml, óleo perfumado de 150ml e caixa. Aqui temos o presente linda por R$219,90. Vai a colônia de 100ml, óleo corporal de 150ml e hidratante corporal de 75ml. Mais caixa por R$219,90. Aqui você monta aí o seu presente, né? É a segunda opção aí de casa R$214,00. Você escolhe o aroma do difusor de ambiente sabonete líquido por R$214,90. E com a caixa fica R$230,25. Aqui temos o presente Egeo Dulce, olha só. Vai a colônia de 90ml. O merengue mousse, hidratante de 250g. E o hidratante para as mãos de 50g com caixa. Por R$194,90. Aqui temos o presente Liss. Por R$182,90. Vai a colônia de 100ml, hidratante corporal de 100ml e sabonete líquido de 200ml com caixa. Aqui temos o presente. Lê de Lilia, olha só, por R$179,90. Vai a colônia de 75ml. O hidratante para as mãos de 50g e caixa de presente. Por R$179,90. O presente Coffee está por R$184,90. Vai aí a colônia de 100ml e um antitranspirante aerosol. Com caixa você pega R$200,25. Temos aqui o presente Florata Blue. Por R$169,90. Vai a colônia de 75ml hidratante de 75g e o hidratante para as mãos de 50g com caixa. Por R$169,90. Aqui temos o presente Lee Sublime por R$164,90. Com colônia de 100ml e hidratante corporal de 250g com caixa. Aqui o Florata Red mais Machery. Vai aí um Body Splash de Florata Red de 200ml mais o Machery e a colônia de 100ml por R$176,90. Com caixa R$187,70. Aqui temos o presente Florata Romance de verão por R$164,90. Vai aí a colônia de 75ml mais um necessário dois em um. Com caixa você paga R$175,70. Egeoshoque por R$166,90. Vai a colônia de 90ml, um suflê hidratante de 250g e uma caixa de presente. Já aqui temos a terceira opção do caso. R$214,90 por R$169,90. Vai o sabonete líquido e a bandeja. Você escolhe o aroma, tá? Leva na caixa R$185,25. Aqui linda. Irresistível. Olha só. Por R$164,90. Colônia de 100ml mais hidratante corporal de 200ml. Com caixa você paga R$175,70. Mengalbi por R$159,90. Vai a colônia de 100ml e o hidratante corporal de 250g. Com caixa você paga R$170,70. Na TV Spa, ameixa por R$134,90. Vai o hidratante corporal de 400ml. Sabonete líquido de 200ml. Hidratante para as mãos de 75g. Com caixa. Florata Rose por R$139,90. Vai a colônia de 75ml e o body spray de 100ml. Com caixa você paga R$150,70. Temos aqui o presente Glamour com colônia de 30ml e o body spray de 100ml por R$106,90. Com caixa você paga R$113,49. Aqui temos o presente Bot Baby por R$106,90. Vai a colônia Nana Nenem de 100ml e a loção hidratante de 150ml. Com caixa R$117,70. Temos o presente Celebre. Agora, olha só. Com colônia de 100ml e hidratante corporal de 200ml por R$104,90. Com caixa você paga R$111,49. Celebre sua força com colônia de 100ml. Mais hidratante para as mãos com caixa por R$99,90. Temos aqui o presente Red Blossom por R$96,90. Vai a colônia de 30ml e hidratante corporal de 75g com caixa. Aqui o presente Acetinados Cabelos. Vai o shampoo e condicionador de 250ml cada por R$96,90. Com caixa R$107,70. Temos aqui o presente Cuide-se Bem de Leite por R$86,90. Vai o Body Splash de 60ml hidratante corporal de 200ml hidratante para as mãos de 45g com caixa. R$86,90. Na TV Spa Ameixa Dourada. Vai aí o Body Splash de 200ml sabonete em barra com duas unidades por R$89,90. Com caixa você paga R$100,70. Aqui temos... Olha só, você monta o seu combo com loção de 200ml creme para as mãos na TV Spa. E paga R$95,89. Com caixa R$106,69. Aqui você escolhe as fragrâncias ao lado. Olha só. Você monta como preferir. Já que você monta aí o seu combo Cuide-se Bem com loção de 200ml e creme para as mãos por R$72,09. Com caixa você paga R$82,89. Também tem aqui ao lado as fragrâncias. É só você montar como preferir. Vamos agora. Aqui tem... Olha só. Presentei com o Make B por R$49,90 o batom. Olha só. Com caixa R$56,49. Você escolhe aí a cor, tá? Temos aqui também esses presentes por R$39,90 o Intense Máscara. Mais o creme para as mãos. Olha só. Beijinho. R$29,90. Com caixa R$36,49. Vamos focar aí nas promoções, tá? Temos aí o lançamento Lisflora. Espalhe seu legado por R$114,90. A gente já vê a opção de presente, né? Temos aí só o hidratante por R$50,90. Nosso foco aqui é promoção, é preço baixo. Então a gente vem em busca de promoção. Temos aqui o Body Spray Florata Red por R$35,90. Temos aqui promo pack, leve 3, pague 2, de antitranspirante aerosol, Florata Blue. Aqui temos o Florata Flores Secretas Body Spray por R$35,90. Temos promoção aqui em Florata, romance de verão, por R$114,90. E aqui temos esse presente, né? Por R$251,10. Com colônia, hidratante corporal e necessaire, com caixa. Aqui temos o Botica. Olha só, Peonia por R$164,90. E Jasmine também aí, promocionado pelo mesmo preço. Promopac Lily. Aqui temos leve 3, pague 2, antitranspirante aerosol. Cada um sai por R$23,93, levando 3 unidades. Aqui temos hidratante. Olha só, eles é por R$109,90 o Blanc. Aí temos aqui o Sucess também, promocionado, tá? Promopac. E óleo perfumado por R$79,90. Temos promoção aqui, no Body Spray, Glamour Secrets Black por R$35,90. Aqui também, olha só. Body Spray, Glamour Midnight por R$35,90. Temos aqui, Booty Collection. Aqua Fresca de 100ml por R$99,90. Aí temos Tarte de 200ml por R$139,90. Temos promoção aqui em Egeu. Olha só. Vanilla Vibe por R$119,90. Promopac Egeu. Temos aqui também promoção. No Spice Vibe por R$119,90. Olha só. E no Red. Egeu Red por R$119,90. Aqui também tá promocionado. O Egeu Blue por R$119,90. Promo Pack e Live 3, Pag 2. Aqui temos esse presente, né? O Kit Egeu Blue por R$111,90. Doce Colos por R$119,90. Aqui temos Body Spray. Malbec Vert por R$35,90. E Refil por R$26,90. Necessaire Malbec por R$119,90. Malbec por R$179,90. Aí temos o Malbec aí de 50ml por R$129,90. Body Spray por R$26,90. E Promopac Malbec. Temos esses presentes. Olha só. Malbec por R$242,90. Os itens aí na tela. Qualquer coisa é só pausar e verificar, tá? Temos essa outra opção por R$152,90. E esse tá saindo por R$107,90. Promopac Zahad. Aqui temos o Botica por R$164,90. Dark Mint. E temos aqui o Aerosop por R$27,90. Quasar. Temos aí promoção no Air, no Ice por R$224,90. No Brave e no Fire, tá? Tudo por R$124,90. Promopac Arbo. Temos aí o Arbo Intenso por R$109,90. Refil também aí tá promocionado. Olha só. Por R$109,90. Aí temos o Forest também, pelos mesmos preços, tá? Aqui temos promoção no Portinari Absoluto por R$149,90. Aqui temos insensatez por R$114,90. Promopac aí, The Blend. E promoção aqui no estileto Body Spray por R$31,90. Temos men, promoção, olha só. Tem aí pós-barba por R$41,90. Já secativo por R$20,90. Creme de barbear por R$30,90. Espuma por R$36,90. Creme pós-barba por R$34,90. Protetor solar por R$55,90. Aqui mais itens aí para o cabelo, olha só. Tudo promocionado, tá? Eu vou passando aqui. Qualquer coisa é só dar um pause pra verificar aí todas as promoções. Para o corpo também tem um hidratante por R$32,90. Showy Gel por R$29,90. Sabonete em barco com duas unidades por R$16,90. Temos aqui, olha só. Promoção no ácido por R$55,90. Aí tem a espuma por R$51,90. O aquagel por R$55,90. Tem aí o hidratante. Antioleosidade por R$55,90. Temos protetor solar, fator R$70,00. Facial por R$61,90. Antioxidante. Já o fator 30 está por R$52,90. Temos aqui Promopac. Promoção aqui, desconto progressivo, olha só. Hidratante para as mãos, Nativa Spa. Levando três ou mais, sai por R$42,32. Já o hidratante corporal, você paga R$47,92. Aqui também, olha só. Gel para as mãos, por R$42,32. E o hidratante corporal, por R$47,92. Levando aí três unidades ou mais de Nativa Spa, olha só. Você escolhe aí a sua fragrância favorita, tá? Aí aqui temos o hidratante corporal, por R$47,92. Rubi, morango rubi e flor de ameixa. Aí temos aqui também, olha só. Loção noturna, pelo mesmo preço. Jasmin, quinoa, o anti-sinais para as mãos, olha só, quinoa, por R$42,32. Temos aqui Promoção. Sabonete em barra por R$14,90. Compre duas unidades ou mais e pague R$13,71, tá? Levando dois sabonetes aí, tá? Mais a caixa, sai por R$33,82. Aqui as opções. Aqui mais fragrância e de karité, com a promoção do hidratante corporal e o para as mãos, tá? Tem aqui o revitalizante também, com o mesmo preço. Aqui temos de leite, olha só, capinha, por R$15,92, levando três unidades ou mais. Aqui também capinha, por R$15,92. O hidratante para as mãos, por R$27,92. E temos aí o hidratante corporal, por R$39,92, levando três unidades ou mais aí, de 200 ml. Aí temos aqui também, olha só, Boa Noite, com essa promoção. Rosa e algodão também, com as mesmas promoções, tá? Aqui também. Você escolhe a sua fragrância favorita, com essa promoção do desconto progressivo. O hidratante para as mãos, olha só, tá por R$29,90. Show de banho. Aqui temos promoção. No sabonete em barra, com duas unidades, por R$18,90 cada. Aqui temos as capinhas, olha só, por R$15,92. E tem aí, levar a dupla, né? Por R$40,81, R$79,64 ou R$116,46. Tem aí as informações aí, de levar a duplinha, tá? Temos aqui, a meia Netflix, por R$35,90. Aí o hidratante corporal ativa, por R$34,32, levando três unidades ou mais. Anticelulite tá por R$70,32, levando três ou mais, no desconto progressivo. Aqui tem promoção, mas só levando aí duas unidades, você pagar os valores aí em vermelho, tá? Tá em vermelho e branco. Mas tem que levar duas unidades para ter o desconto. Aqui temos promoção, na linha Match, olha só. Shampoo por R$31,90, brilho. Spray por R$45,90. Condicionador por R$34,90. Levin por R$43,90. Levando aí os três itens, olha só. Você paga R$110,70. Temos aqui promoção também no shampoo antifreeze, por R$31,90. Condicionador por R$34,90. Levin por R$37,90. Temos aqui Carité. Levando duas unidades, você tem aí esse desconto, tá? Em vermelho. Mas somente levando duas unidades, você tem o desconto. Aqui tem promoção na base. Os tons aí na tela. Na tela, olha só. 20% de desconto. Você paga R$91,90. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui temos o Balmy por R$45,90. Duas opções de cores. Aqui temos o batom, olha só. Por R$49,90. Aqui temos a máscara para cílios por R$39,90. Promoção aqui no batom líquido super fixe, por R$39,90. Já o batom líquido tá por R$29,90. Temos aqui o batom líquido. Temos aqui o batom líquido mate. Leva o combo look da vez. Por R$73,11. Você leva um iluminador stick mais um batom líquido mate. O batom líquido aí tá por R$31,90. O batom líquido aí tá por R$31,90. Bote Baby, olha só. Temos aí esse estojo Baby Casca por R$87,92. Vai colônia, sabonete líquido e caixa de presente. Já o Baby Ninho tá por R$39,92. Vai a loção de banho, pós-banho e sabonete líquido de 65ml cada com caixa de presente. O estojo Baby Casinha tá por R$119,92. Vai colônia de 100ml, loção de banho e pós-banho de 200ml e sabonete líquido. Também de 200ml com caixa. Temos aqui a linha Sophie por R$75,90. As colônias aí de 100ml. Shampoo por R$31,90. Condicionador por R$33,90. Creme de pentear por R$29,90. E a loção hidratante por R$31,90. Batom por R$19,90. Duas opções de cores. Brilho labial por R$12,90. Kit de pincéis por R$31,90. Temos aqui presentes, olha só. Necessaire por R$42,32. Mochila por R$199,92. E frasqueira por R$111,92. Estojo Sophie por R$59,90. Bolsinha por R$65,90. E sabonete por R$29,90. Bote Promo. Aqui um resumo das promoções, né? Que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueçam, tá? De deixar o seu like, seu comentário. Do que você achou das promoções. Aqui tem os lançamentos ao migos, né? Pets. Olha só. Eu vou passando e qualquer coisa é só. Você dá um pausa aí pra verificar, tá? Os códigos, os preços. Da linha Almigos. Aqui tem os lançamentos. Booty Baby. Que a gente viu, né? Os presentes com até 20% de desconto. Aqui Dia das Mães. Emocione e Surpreenda. Também os presentes, né? Aí o Lili por R$309,90. Aí o Celebre Sua Força. E aqui o Nativa Spa. É isso. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.